Boa tarde, meu nome é José Maria Boades, eu sou autor da Contexto. Alguns anos atrás publiquei o livro Os Espanhóis e agora estou dando continuidade a essa colaboração com a editora com o livro sobre a guerra civil espanhola. O que é uma guerra civil? Os historiadores e os jornalistas geralmente atribuem o termo de guerra civil a algum tipo de confronto bélico que acontece dentro das fronteiras de um Estado. É claro que, na verdade, a guerra civil seria uma das formas de violência, mas haveria outras como golpes de Estado, revoluções, guerrilhas, terrorismo, etc. O que diferencia a guerra civil de outras formas de violência política ou social é geralmente a duração, ao contrário de uma revolução, um golpe de Estado não dura apenas dias, horas ou semanas. No caso da guerra espanhola foi quase três anos de duração. E a intensidade, isto é, o número de vítimas que provoca. Que no caso da guerra espanhola foi de mais de 200 mil pessoas que morreram nos combates, mais 150 mil fruto das represálias políticas, mais 400 mil exiliados, etc. Guerras civis na história, infelizmente, houve muitas. Uma das primeiras que a historiografia recolhe foi a guerra civil do primeiro século antes de Cristo, acontecida no final do primeiro triunvirato. Foi basicamente uma guerra civil entre Pompeio e Júlio César. Temos um documento que é justamente a guerra civil, escrita por Júlio César, um dos protagonistas, em que é um relato bastante completo dessa guerra. Outras guerras civis importantes, ou pelo menos conhecidas pelo público geral, foram a guerra civil inglesa, no meio do século XVII, que foi basicamente um confronto entre o parlamento, dominado pelos burgueses puritanos, e a monarquia, o rei, e junto com o rei, a nobreza, que era basicamente anglicana, a guerra civil norte-americana da década de 1860, sem dúvida, que foi provocada pela questão da escravidão, e que significou que os estados do sul, que eram estados escravagistas, proclamassem a secessão. Foi uma das guerras também muito sangrentas e muito conhecidas, ou pelo menos muito difundidas pela mídia, especialmente pela mídia cinematográfica. A guerra civil espanhola de 1936 a 1939, provavelmente esteja em seu top 5, dessas cinco guerras civis mais importantes da história da humanidade. E a pergunta é por quê? Eu diria que são basicamente três motivos. O primeiro é que não foi apenas uma guerra civil, mas também uma guerra internacional. A intervenção de terceiras potências no confronto espanhol foi um elemento chave. Mussolini enviou o corpo de tropas voluntárias, que chegou a acumular mais de 40 mil soldados italianos em solo hispânico. Hitler enviou a legião Condor, que fez uma série de experimentações em guerra com tanques, com aviões, com peças de artilharia mais sofisticadas, que, em certo modo, seria um anúncio da Blitzkrieg, a guerra relâmpago, que o Terceiro Reich adotaria, especialmente nos primeiros anos da Segunda Guerra Mundial. Stalin, da União Soviética, também enviou um contingente humano e material bélico muito significativo para apoiar o outro lado, o lado da República. E, inclusive, houve um número muito significativo de voluntários de diferentes países dos cinco continentes, inclusive do Brasil. Temos documentados aproximadamente 20 brasileiros que lutaram como soldados voluntários nas brigadas internacionais na Espanha, o que tornou a Guerra Espanhola algo que ficou muito além das estritas fronteiras do Estado Espanhol. Ao mesmo tempo, as democracias ocidentais, basicamente o Reino Unido e a França, ficaram com medo de intervir de forma mais decidida e preferiram a via diplomática, com a criação do Comitê de Não Intervenção. O que significou, na prática, o bloqueio da exportação de armas para a República. Um segundo motivo é que a Guerra Civil Espanhola não foi apenas uma guerra, também foi uma revolução, ou, pelo menos, uma tentativa de revolução econômica e social. Provavelmente, a tentativa mais significativa na Europa Ocidental no século XX. O golpe de Estado foi motivado, pelo menos a posteriori, pela ideia que tinha um setor da direita espanhola de que o movimento operário e os partidos de esquerda, antes ou depois, proclamariam uma revolução esquerdista. Para evitar essa revolução, e como ataque preventivo, entre aspas, foi organizado um golpe de Estado. O golpe de Estado, de 18 de julho de 1936, fracassou. Fracassou como golpe. Então, os rebeldes não conseguiram ocupar o país em questão de dias ou semanas, como tinham previsto. E, ao contrário, o fato de ter acontecido o golpe precipitou a manobra do movimento operário. Então, em várias cidades, especialmente em Barcelona, foram os sindicatos, e, nomeadamente, os sindicatos anarquistas, os que contiveram o avanço dos militares rebeldes e, na prática, se fizeram com o controle da situação. O anarquismo tentou praticar a sua ideia, a sua revolução social, mediante a coletivização de todas as indústrias, especialmente aquelas com mais de 50 trabalhadores. Também foi feita a coletivização das terras na Cataluña e no Aragão Oriental, porém, no caso agrário, teve um impacto menor. E o terceiro fator que explica por que essa guerra se tornou uma guerra conhecida internacionalmente foi o papel dos intelectuais. Eu acho que houve poucos confrontos na história da humanidade em que participassem tantos escritores, cientistas e futuros prêmios Nobel, como aconteceu na Espanha entre 1936 e 1939. Então, nomes tão conhecidos como Pablo Neruda, Octavio Paz, Ernest Hemingway, estiveram, alguns lutando, empunhando armas e outros usando apenas a palavra e o discurso para defender a causa da república. Em alguns casos, a experiência da guerra e da revolução mudou por completo a convicção dos intelectuais. Foi o caso de George Orwell, que depois da experiência na Espanha se tornou um claro anti-stalinista e totalmente contrário ao totalitarismo, mas também, em sentido contrário, temos o autor francês George Bernanos, que era um romancista claramente católico, mas que não hesitou em denunciar o papel da hierarquia católica na repressão aos esquerdistas. Tudo isso faz com que a guerra civil espanhola seja muito mais do que um confronto civil entre espanhóis. É uma guerra ideológica, é uma guerra religiosa, é uma revolução social, é uma experimentação de novas técnicas bélicas que depois serão praticadas na Segunda Guerra Mundial. e tudo isso em paralelo é um aumento da tensão na Europa, em que Hitler e Mussolini cada vez mais exigem levar à prática os seus ideais expansionistas. Por esse motivo, eu acho que a guerra civil espanhola se tornou uma peça, um elemento da história universal. e eu acho que oorts e George Bernanos apresentói uma atracçãoformation Obrigado.